Muito, mas muito eficiente. Não teve, observando os últimos jogos, um jogo sequer sem marcar gols. Trio de arbitragem para a partida de hoje. Teremos como árbitra Edna Alves Batista em destaque para você. Ela que será assessorada pela assistente número um, Tatiane Santos Camargo. E pela assistente número dois, Neuza Inês Baque. Lembrando que a quarta árbitra, Catiúcia da Mota Lima. Quanto da torcida vinegra praiana, a torcida do Santos Salgueiro. É verdade. Infelizmente, essa é a realidade, que é difícil, mas não é impossível. De um lado, a Sole Rames. Do outro, Bianca Brasil. Autoriza Edna Alves Batista. Agora é pra valer. A Mimi tira pela equipe do Corinthians. A bola volta pro domínio da Gabi Nunes. Gabi Nunes passa na marcação. Falta nela. Falta no meio de campo. Falta e o primeiro cartão amarelo do jogo vai ser colocado Salgueiro. A toa e você é sepumbrada numa final com cinco minutos. A lida tangente do grande círculo. Avança o Corinthians tentando escolar o lançamento lá na frente. Chega, tirando de cabeça a marcação de 5.800. No bate e volta, no perde, ganha. Falta. Posse de bola segue com a equipe do Corinthians no campo de ataque. Pra trabalhar nessa decisão. Fabiana Simões. Vai pra cobrança, Fabiana. Mais uma cobrança de falta. Lá vem levantamento. Jogada e ensaiada. Mas... O que que tá marcando a arbitragem? Que não tinha pitado. Não tinha autorizado. A arbitra... Me parece que marcou que não tinha autorizado a cobrança. De novo com a equipe do Corinthians. Jussi servindo na frente pra Nenê. Falta nela. Nenê ia passando na marcação na primeira. Aliás, a jogada ali era da Grazi. Reveja aí. Chegou por baixo realmente. Fabiana. Boa saída de jogada. Falta em cima dando a vitória. A gente tem toda essa vantagem no jogo da volta. Olha o Santos que passa na Patrícia Maria. Cruzamento na área. Soli de cabeça. Gol! Na boa jogada do Santos. Eu dizia, esse contra-ataque é mortal. Maria cruzando na cabeça da Argentina. Soli pra testar pro fundo da rede. A estrela de Boque River vai colocando o seu nome na história do Santos. Chega numa final com uma equipe grande. Uma equipe gigantesca. Como é a do time do... 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 Do Santos. Faz de um jogo. E vem Corinthians. Gabi Nunes. Bola na área. Passou por todo mundo. Afasta a equipe do Santos. Tirando o perigo. A bola segue. Jussi cruzou. Bateu direto. O Dani. Uma grande jogada na Jussi. Um chute de rara felicidade. Já visando o jogo aqui na esquerda com o Gabi Nunes. Gabi Nunes tentou a tabela ali. Não conseguiu a jogada. Na sequência era tenta. A equipe do Corinthians. Amanda Bruna me parece que já tá tudo legal com ela. Já tá de volta no jogo. Tenta a marcação da equipe do Santos. A bola volta. Na dividida. Tentou ali a pardal. Todo mundo passou no tempo da bola. Sobrou com a Maurini. Que passe. Mas está em posição irregular a Soli. Bande esporte sempre pelo esporte. Jussi. Ali perto dela pra dar o combate a Kati. Jussi. Kati. Último toque da própria Kati. Bola saiu pela linha lateral. Arremesso manual. Posso de bola. Opa. Acho que a Edna cometeu um erro aí, hein? Aí o desvio de cabeça. Tentou ali o domínio. As abogadas já haviam sido paralisadas. Você vai acompanhar amanhã a partir das nove da noite. E aí a Gabi Nunes levando o primeiro cartão amarelo da equipe do Corinthians. As ações não leva, não sofre, melhor dizendo, muita pressão. E aí a gente vê o lance do pé alto realmente. E acabou pegando. Cartão amarelo justo. A marcação tentada combate. A Carol Arruda. A sobra ainda com a equipe do Corinthians. Falta. Falta a gente. Arrisca lateral. Posso de bola. Segue com a equipe do Corinthians. Saiu da marcação da primeira. Não sai da marcação da segunda. Implacável a equipe do Santos até aqui. A equipe do Peixe acompanha às oito e meia da manhã no domingo. Corrida número dois. Também na etapa Moscou com o Celso Miranda e Ricardo Molina. Uma partida de mata-mata, num jogo de volta de mata-mata. Você toma um gol no primeiro tempo, realmente é uma ducha de água fria. Fim de papo, fim do primeiro tempo. Corinthians 0, Santos 1. Já, já voltamos. Vila Belmiro não teve nesse primeiro tempo. E diante de uma equipe do Santos que faz duas linhas de quatro defensivas com muita competência. E tem a Sola James na frente para definir o jogo na hora que o momento que a bola cai no pé dela. Ivan. Autoriza o árbitro. Agora é para valer. Fecho dessa história de Santos e Corinthians. Será que o Corinthians vai conseguir aprontar? Saiu a Paulinha. Entrou a Paulinha, perdão. Saiu a Amanda Brulha. A bola de novo está fora da marca. E nisso o Santos ganha os 30 segundos nessa cobrança da Dani Silva. Tem que dar cartão amarelo agora a Edna Alves Batista, né? Porque foram duas orientações. Aí numa boa, o Santos não precisa disso, né? Exatamente. Quer dizer, está culturalmente no jogador do brasileiro querer fazer isso. Não precisa. Isso vem Santos, vem Solle. Falta em cima da Solle para cartão. Falta em cima da Solle e seria falta para cartão. Salgueiro errou agora a Edna Alves Batista. Salgueiro. Ela economizou no cartão amarelo aí. Realmente ela foi para derrubar a Solle. A Solle muito esperta, né? Artilheira muito experiente. Foi segurando a bola. A tática do Santos agora é realmente jogar em cima dos nervos do Corinthians desde o primeiro tempo, na verdade, né? Num trabalho sublime. Num trabalho incrível na sua defesa. Lançamento para a Mari. Falta. Opa, Salgueiro. Eu vi falta aí porque para mim a Mimi desloca com o braço esquerdo a Maria. Bate. Volta. De novo a Ketlin rasgando pela equipe do Santos na sequência. Ali me pareceu a falta em cima da Solle. Na bola desde o jogo da Vila Belmiro. Olha lá agora. Você vê. Reteve uma carga faltosa na jogadora do Corinthians. Depois a Solle caiu reclamando ela de ter sido, realmente, ter sofrido uma lesão ali no pé. É muito adverso. É 3 a 0. Então isso dificulta ainda mais as coisas para o Corinthians. Falta. Pé alto da Gabi Nunes. Posse de bola com a equipe do Santos. Pessa. Ainda está viva na área. Tenta o Corinthians. Tentou fazer ali a proteção. Falta. Proteção. Mas segundo o Ednalves Batista, proteção com falta. Posse de bola para a equipe do Santos, Fábio Salgueiro. 19 minutos, 1 a 0 Santos. E vale ressaltar o seguinte. Vai chegando a mais um título. Enquanto a equipe do Santos, o Corinthians tenta na base da raça, na base da força. Corte na bola. Chutar para o gol. Se chutou para o gol, foi sem direção. Tentou cruzar dando um bico para o meio da área. Quer dizer, não dá para entender o que a Ana Vitória tentou ali. E recebeu. Não era Nenê, não. Era Gabi Nunes. De frente para o crime na hora. Tirou o pão da boca da jogadora da equipe do Corinthians. Quase, Salgueiro. Quase, quase. O Santos toma o seu primeiro gol. O Corinthians tenta. Mas o Santos resiste bravamente, Salgueiro. E o tema aéreo também do Santos. Vamos lá. Levantamento, bola na área. Dani tirando. Mas a sobrecorintiana tentou o passe. A bola ainda fica viva. O toque de cabeça. Defendeu Dani. Essa bola entrou, não entrou. Toque de cabeça. Foi a Nenê ou foi a Mimi. Vem chegando o Santos. Contra-ataque. Está impedida. Está impedida a jogadora do Santos. Posse de bola com a equipe do Corinthians. Lance polêmico. Essa bola para você, Salgueiro. Estou muito perto da linha ali. Mas eu fiquei com a impressão. E prefiro opinar sem o replay. Porque daí eu estou com a visão da arbitragem. Eu fico mais justo com a área. Absolutamente nada. Não está valendo absolutamente nada. A posse de bola segue com a equipe do Corinthians. De novo para você. Vamos ver. Toque da Mimi. Na trave. Ah, entrou. Olha. Olha. Ela rela na trave ainda, hein. Olha. Me parece que ela não passa por inteiro. Exatamente. Olha aí. Não viajar da bola. Mimi de cabeça. A defesa. Olha. Me parece que ela ainda toca na trave. E ela não entra por inteiro no gol. Ainda me aparenta que ela fica um pedacinho ainda. Rente a linha. Porque a gente tem que observar que a Dani pega e faz a defesa junto à trave. Alana. Alana. Tenta passar a marcação na primeira. Nova falta. Trinta e nove minutos e quarenta e oito deste segundo tempo. Agora bico com o Santos. Bem lembrado pelo Salgueiro. Aqui vem Corinthians tentando gol de empate. Empate na marcação do Santos mais uma vez. Dani com tranquilidade pega e faz a defesa. Equipe do Santos que na décima rodada venceu a vitória pelo placar de 3 a 1. Pra você Salgueiro esse lance pênalti ou não? Não, não. Eu acho que a bola realmente não teve. Fala em intenção também. Mas não teve a... A jogadora ali não foi realmente correr o risco de cometer o pênalti. A bola bateu, mas segue o jogo. Com as cataratas pelo placar de 1 a 0. O Santos com uma campanha de apenas duas derrotas. Chegou nas finais. Esse ano já é vice-campeã brasileira. Então tá de parabéns também. A ponta para o centro do gramado é Dina Alves Batista. Parabéns Santos. Campeão brasileiro. Caixa de futebol feminino 2017. Campeão brasileiro.